Bom, continuando, então, na explicação do exercício 1.13, Escola de Idiomas, no vídeo anterior eu falei sobre o layout, como montar a tabela, o que eu devo observar, aí eu comentei cada um fazendo o seu, a sua ideia, né? Então agora a gente vai começar a colocar as formas, tá? Primeira coisa é, vamos achar o nível, quer dizer, vamos achar o valor da mensalidade de acordo com o nível. O caixa vai digitar o nome e o nível, automaticamente ele vai dizer o valor da mensalidade. Bom, vamos lá comigo? Bom, tá aí então a minha tabela, né? A minha ideia de layout, onde eu tenho a tabela principal com os dados do aluno. Então o aluno vai chegar no caixa, essa planilha tá no caixa, vai falar o nome dele ou vai entregar a carteirinha dele, a pessoa vai digitar o nome, no caso aqui eu chutei, né? José, e o nível de inglês que ele tá fazendo e vai dar enter. Quando ele der enter, vai aparecer o valor da mensalidade, que é de acordo com o nível, né? Então se eu olhar aqui, ó, tem uma tabela de nível, tá? Então vamos criar a função. A função é a função C, tá gente? Eu vou ter que analisar, né? Se nível é igual a 1, então escreve tal, se nível é igual a 2, escreve tal e assim por diante, tá? É uma solução que eu tive, que eu pensei, tá? Existem outras. Sim, aí vai da criatividade, lógica, bom senso. Desde que funcione, né? Se eu escrever o nível ali, ele vai ter que colocar o valor da mensalidade, né? De acordo com a tabela. Qualquer mudança na tabela, ele atualiza o valor da mensalidade, ok? Então vamos lá então. Bem, então vamos lá então, né? Vou começar com a função C, C, a parênteses. O que eu coloco agora? Eu coloco o teste, né? Que eu quero fazer. O que eu vou testar? Vou testar o nível. Então se o que o cara digitou, C7, for igual, ok? Igual a 1, eu tenho que testar todos. Eu não sei o que o cara está testando ali, no exemplo, botou 2. E se ele botar 3? E se ele botar 1? Não é? Porque eu posso colocar o número que eu quiser. Então eu tenho que ir na tabela nível e testar todos. Então se for 1, o que que vai acontecer, né? Se for 1, ele vai escrever aqui o que está lá no nível 1, que é 51,50, que se chama J5. Então se o nível daqui for igual ao primeiro que está lá, escreva J5, que é o valor do nível 1. Não sei quanto é que vai. É 51, mas podia ser 80 e tal. Então por isso que a gente bota o nome da célula. E agora? Agora eu tenho que fazer outro teste, né? Então é aquele sim cadeado que a gente viu numa outra aula já. Porque agora ele vai testar a segunda linha. Porque de repente o que o cara digitou, está na segunda linha. Então se aparentes, o quê? C7, pode acontecer do C7. Ser igual a quem? Se for igual ao segundo, que é I6, se isso é verdade, né? O que que tem que acontecer? Ele tem que escrever o valor que está aqui em J6. Olha lá. Então o primeiro ele testou se é o primeiro nível, escreve J5. Testou o segundo nível, escreve J6. Agora eu tenho que testar o terceiro nível. Tá? Então um dentro do outro. Ok? Então é o tal do C5 cadeado. Então se C7 foi igual a quem? Ao terceiro nível aqui. E é I7. Se isso é verdade, o que tem que aparecer lá? Tem que aparecer esse valor aqui. Que é J7. Que é o J7. Ok? Conta e vírgula. E agora? Agora ele tem que verificar se é o último. Só que eu não vou fazer o outro C5, porque só sobrou o último. Então eu não preciso testar. Eu já sei que só pode ser. Então venho aqui. Não faço o teste do quadro. Já coloco o valor de J8. E aí eu venho, fecho. Primeiro C5. Depois o outro C5. E por último o C5 inicial. Então tá aí. É chamado C5 cadeado. Eu tenho quatro níveis. Então são três C5. Um C5 testando cada nível. O último eu não testo, porque só sobrou ele. Então não há dúvida. Se tivesse mais um, aí eu teria que testar novamente. Não coloquei valor direto. Tá? Então isso aqui já foi explicado. Sim, cadeado. Você tem que dar uma lembrada lá da aula anterior. Tá? Vou dar Enter. Então o que tem que aparecer lá? 65. Então o cara é nível 2, 65. Agora, se eu digitar 1. 51,50. Se eu digitar 4, 100 reais. Se eu digitar 3, opa. Se eu digitar 3, 80. Tá aí, ó. Tá bonitinho. E se eu alterar aqui, né? Ó, vou botar 90. Tem que aparecer no 90 ali. Então tá tudo amarrado, né? E posso escrever o que eu quiser ali em nível, que ele vai me dar o valor da mensalidade corretamente. Então, é uma formulinha um pouco grande. O pessoal, às vezes, tem dificuldade. Mas você vai montando de vagarzinho, tá? Veja bem. Eu não coloquei nenhum valor. 10, 80, 2, 3, 4. Eu botei nome de célula. Sempre coloque nome de célula. Nunca coloco o número direto. A não ser que esse número não esteja nessa planilha. Quer dizer, não tá aqui, né? Aí a gente bota 10, bota 20 e tal. Mas como existe ali uma célula com aquele número? Porque amanhã o cara pode alterar e automaticamente atualiza. Agora, pessoal, tem que, né? Se você chegar nesse nível aí, você tem que entender a função C, né? Então, por isso que a gente tá fazendo a revisão. Já vimos numa outra aula. Já fizemos alguns exercícios agora. Então, repaz novamente, tá? Tem que estar em cima. Bom, e agora? Agora, tem que clicar e arrastar. Se alguém já pensou aí, vai na pau. Vai na pau. Porque o Excel tem que fazer isso. Né? Porque deu pau. Pessoal, quando o clique e arrasta e dá problema, é aquele negócio de travar. Porque na hora que você clica e arrasta, o Excel muda os índices. E existe tabela ou existe célula que não pode mudar. Ele é igual pra todos. Então, por isso que deu esse erro. Quem que a gente tem que travar aqui? A tabela nível. A tabela nível tem que ser travada. A tabela nível inteira tem que ser travada. Porque na hora que eu clico e arrasto, a tabela nível é a mesma. Né? Por exemplo, C7 é igual a I5. Olha lá, o I5. O I5 é o número 1 da tabela nível. É I5 pra todo mundo. Né? Por que aquilo lá não muda? Porque lá é fixo. Não pode virar aí 6, 7, 8. É I5. Ali é I5. Então, eu clico na célula, né? Onde eu quero travar. E aperto F4. O que mais que eu tenho que travar? O J também, né? Porque o J também. Porque é a tabela nível, né? Na hora que eu clico e arrasto, o Excel vai virar J6. E não é, pô. É I5 pra todo mundo. Então, ele vai virar. Clico nele, aperto F4. E assim vai indo. Então, tudo que foi IJ tem que estar travado. Porque é a tabela. É a tabela de níveis. E ela tem que estar travada. Então, sempre eu deixo pra colocar por último. Porque eu vou ficar muito grande, né? Então, a gente vai fazendo devagar, né? Então, vou dar essa. Não altera, né? Se você voltar aqui, ó. Se eu botar um aqui. Ele vai ter que colocar 51,50. Tá aí? Agora, eu vou clicar e arrastar. Cliquei e arrastei. Ó. Deu 100. Por que 100? 100 é quando é 4. Lembra que eu não testei o 4? Então, qualquer coisa vira 4. Se eu botar a X aqui, é 4. Se eu botar 2, aí não. O 2 vai virar 65. Como o último eu não testei. Só pode ser o último. Então, eu não testei. Nossa. Então, eu deveria ter testado. É. Você pode pensar assim. Com certeza. Mas, deveria, deveria ter testado. Né? Aí, eu... Aí, eu... Né? Daria certo. Quer dizer, na hora que ele quer arrastar, se não tem coisa nenhuma, ele não faz. Agora, uma outra maneira aqui que eu posso fazer, que eu acho interessante também, né? É o seguinte. Por que que deu 100? Porque o nível está vazio. Por isso que deu 100. Né? Se o nível tiver um valor correto, não vai dar 100. Então, uma coisa que... Aí, é uma dica. Né? Isso pode acontecer. No caso aqui, ele escreveu 100, porque o SI meu eu não testei, ele escreveu 100. Mas, uma dica aqui. Poderia dar um erro, divisão por zero. Ele poderia, né? Por quê? Porque o nível não está preenchido. O nível não está preenchido. Então, o que você pode fazer é um SI verificando se o nível está vazio. Se estiver vazio, ele não faz o cálculo. Ele não vai buscar. Ele só vai buscar se ficou diferente. Buscar que eu falo é buscar os valores lá na tabela nível. Então, é uma dica. Quer dizer, já que você tem fórmula que depende de coluna, e se essa coluna estiver vazia, vai dar problema? Então, você faz um teste antes. A coluna está vazia? Tá. Então, não faz nada. Coluna está vazia? Não, tem alguma coisa. Então, vai lá e testa. Tá? Como que eu faço isso? Então, sempre vem na primeira célula, tá, gente? Primeira célula. E agora eu vou testar. Então, quer dizer, ó, eu fiz, né, todo esse SI aqui, toda essa equação está funcionando. Não está errada, não. Não vou apagar ela. Eu vou apenas fazer um SI por fora. Então, SI, para poder verificar. Se o nível estiver vazio, esse cara não pode fazer. Esse cara só vai fazer, né, eu só vou executar esse SI se o nível é diferente de vazio. Então, eu vou testar se está vazio. Então, SI, quem? É, o nível ali. Nível é... Acho que é B, né? Não, o nível é C, C7. Se C7 for diferente, esse é o nome diferente. Diferente de vazio. Vazio no Excel é esse... É esse aspas, aspas, tá? Se for diferente de vazio, significa que o cara escreveu alguma coisa. Se o cara escreveu alguma coisa, executa esse C. Agora, se isso é falso... Não faz nada. Deixa vazio. Está dando um nó na cabeça de você, né? Então, aí é questão da prática, tá, gente? Assim, eu estou deixando ela mais profissional, né? Em vez de aparecer outra coisa, ou dar erro, né? Eu estou deixando ela mais profissional. Eu estou testando se é diferente de vazio. Quer dizer, significa que eu digitei. Se eu digitei, faz o SI, faz a busca. Se eu não digitei, deixa vazio. Continua funcionando do mesmo jeito, ó. Se eu vier aqui, ó. Colocar três. Olha lá. Beleza. Se eu botar quatro... Beleza. Tá? Agora eu vou clicar e arrastar. Olha lá. Ficou vazio. Se eu vier aqui, ó. João. João, que nível que você é? Ah, se eu nível um. Ah, no caso ali, ele fez. Eu nível um. Aí, 51,50. Vai lá. Ele só faz a busca se for diferente de vazio. Se tiver vazio, ele não busca. Deixa vazio. Então, fica mais profissional, né, do que o parecer um erro, ou parecer um número que não tem nada a ver. Porque o nível tá vazio. Se eu vier aqui, né, lá, 2, 65. Se eu vier apagar, ó. Entendeu? Então, assim, deixa mais, né, podemos assim dizer, mais profissional. Agora, isso aí, também entendo. Isso aí é com, né, a prática que você vai olhando. Tô obrigado a fazer isso. Pessoal, a questão é criatividade, a questão é profissionalismo, né, a sua tabela, ela tem que, né, como ela tem que funcionar, né, clicar, arrastar. Ah, eu tenho que ir lá alterar valores e ela alterar, né, o resultado final. Isso tem que ocorrer. Só que daí, na hora que você vai fazendo, vai acontecendo outras coisas. Aí, no caso ali, né, eu deixei vazio e escrevi o 100. Ficou legal. Bom? Bom, já fizemos mensalidade. Então, agora, eu vou, no próximo vídeo, achar o desconto. Bom? Paro por aqui. Vamos lá. Bom. E aí